MÚSICA E a fumaça já lavada, colocada pra secar Levando-se e esvanhando, subindo sem parar E o medo não sabia que rumo que ia tomar Já clava, escuta o paraquenta Vem pousar no seu ventre 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 Uma neurose psicótica veio a preocupar Vem pousar no seu ventre Foi aí que o verbo veio Pegou a ideia no laço Vem pousar no seu ventre 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 E foi aí que o verbo viu Fumaça que subia Tomou um pedaço de linha E amarrou o bicho lá Lá se foi o bicho embora E o bebo a gargalhar Mas quando conta a sua história Ninguém quer acreditar 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 E a moral dessa história É fácil de tirar Se leve, estruz um paraqueta Me aposar no seu venta Pegue um pedaço de linha E ele na fumaça Espegue que ela faça Luta na boa, boa 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto